Bastou 15 segundos e o storyzinho Aí ela ligou pro Natanzinho e pro Raí Pra que terminou, se tu não aguenta me ver solteiro Se sabe que eu, quando tô sozinho, caiu no piseiro Me largou na quarta, comecei na quinta Pra não dar tempo de sofrer Chamei lá com os amigos, quem chamou as amigas Bastou um videozinho pra você se arrepender Aí foi só um stories, um storieszinho Com o paredão ligado e as garrafas de gin Foi só um stories, um storieszinho Quando tu viu a novinha bateu saudade de mim Aí foi só um stories, um storieszinho Com o paredão ligado e as garrafas de gin Foi só um stories, um storieszinho Quando tu viu a novinha bateu saudade do pretinho aqui Tu não tem raiz, estourou Raiz, saudade, Natanzinho Estoura de mim, bateu só um storieszinho Pra que terminou, se tu não aguenta me ver solteiro Se sabe que eu, quando tô sozinho, caiu no piseiro Me largou na quarta, comecei na quinta Pra não dar tempo de sofrer Chamei lá com os amigos, quem chamou as amigas Bastou um videozinho pra você se arrepender Aí foi só um stories, um storieszinho Com o paredão ligado e as garrafas de gin Foi só um stories, um storieszinho Quando tu viu a novinha bateu saudade de mim Aí foi só um stories, um storieszinho Com o paredão ligado e as garrafas de gin Foi só um stories, um storieszinho Quando tu viu a novinha vem ligar pro Natanzinho Ê, 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 ô ô ô ô idiota já se estourou Tamo junto, meu negado! Foi só um storieszinho